A ETA está prestes a abandonar a luta armada. Esta possibilidade foi lançada por Ornaldo Otegi numa entrevista ao Wall Street Journal. O ex-porta-voz do partido ilegal Batazuna, antigo braço político da organização terrorista, encontra-se na prisão pelo que a entrevista foi realizada por escrito de forma clandestina. De acordo com o jornal americano, a ETA prepara-se para fazer algo nos próximos dias que vai pressionar o governo a negociar o fim do conflito vasco. Mas o ministro espanhol do interior não dá crédito a estas palavras. Décadas de feitos terríveis. Muitos assassinatos, por exemplo, não se fecham com duas ou três declarações. Por isso, convinha que passassem da frase de circunstância à outra. A da verdade. E a da verdade é que abandonem. A da verdade é substituir três letras por outras três letras. ETA por fim. Na memória do governo socialista de Zapatero, permanece a humilhação de dezembro de 2006, quando a organização terrorista pôs fim em tímidas negociações diretas com o atentado no aeroporto de Barajas que fez dois mortos. A ETA é responsável pelo assassinato de 829 pessoas em quatro décadas de luta armada. Os dois últimos homicídios em solo espanhol datam de julho de 2009. Se chce karena é tapi não. No. Até. Até. E aí E aí E aí Obrigado.